Externado ao silêncio da força que interpelas Volve ao teu templo interno abandonado A mais alta de todas as capelas E as respostas mais lucidais e belas Hão de trazer-te alegre e deslumbrado Ouve o teu coração em cada prece Deus responde em ti mesmo e te esclarece Com a força eterna da consolação Compreenderás a dor que te domina Sob a linguagem pura e peregrina Da voz de Deus em luz de redenção Da voz de Deus em luz de redenção A voz de Deus em luz de redenção A voz de Deus em luz de redenção Ouve o teu coração em cada prece Deus responde em ti mesmo e te esclarece Com a força eterna da consolação Compreenderás a dor que te domina Sob a linguagem pura e peregrina Da voz de Deus em luz de redenção Da voz de Deus em luz de redenção Sob a linguagem pura e peregrina Que as nossas almas transcenderam Nosso amor de Deus em luz de redenção Em cada voz de Deus em luz de redenção A minha da voz Nós vamos nos fazer o mesmo ponto Vamos fechar os nossos olhos Para melhorar a nossa concentração Elevando os nossos mais espertos Como a gente lida De gratidão por esse instante Em nossa vida De gratidão por estarmos reunidos aqui Em teu nome Sabendo que ele atende a tua promessa De estar com todos Como se estivermos disponíveis Em mim Neste sentimento de gratidão E de muita alegria Nós ainda uma vez mais Elevamos os nossos sentamentos A te rogar Senhor Que nos abençoe os propósitos Dessa unir de casa Para que os nossos corações Se enxam De amor e de paz Que teu coração Oferta-nos nesta noite Que o nosso amigo Possa ser um tanto mais Incluído Que a gente vai dar amigos A nos trazer os esclarecimentos Sobre um tema tão importante Tão necessário Em cada um de nós Sejamos gratos E muito felizes Por sermos pertencentes A esta doutrina de amor Que está nos reunidos Neste instante É tudo isso É tudo isso É tudo isso É tudo isso Paulo e o Tavo O povo que me aumentaram Desenvolvam Que era maravilhoso Essa música maravilhosa Que nós estamos todos Muito emocionais Que bom O povo que me aumentaram Segue com fé em Deus A luz no céu te guia Quando a prova se agravar Faz silêncio e ora Desgosto são sinais De segurança e rumo Nas horas mais difíceis Serve, perdoa e passa Caminha Caminha, caminha com Deus Caminha, caminha com Deus Caminha, caminha com Deus Toda noite é viagem Para a estação da aurora Tudo será melhor Deus te guarda Caminha, caminha com Deus Caminha, caminha com Deus Caminha, caminha com Deus Caminha, caminha com Deus Segue com fé em Deus Segue com fé em Deus A luz do céu te guia Quando a luz no céu te guia em Deus Quando a prova se agravar Quando a prova se agravar Faz silêncio e ora Desgosto são sinais De segurança e rumo Nas horas mais difíceis Serve, perdoa e passa Caminha, caminha com Deus Caminha, caminha com Deus Caminha, caminha com Deus Toda noite é viagem Para a estação da aurora Tudo será melhor Deus te guarda Caminha, caminha com Deus 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 Essa música é de Emmanuel segue com fé em Deus e aí a nossa essa música também é dele de Emmanuel rejubila-te sempre mesmo em provas difíceis rejubila-te e serve a natureza em tudo é um cântico de amor cada flor é um poema toda fonte é bondade o sol cada manhã é uma explosão de luz dor é apenas uma estrada para as horas felizes alegria na vida é presença de Deus cada flor é um poema toda fonte é bondade o sol cada manhã é uma explosão de luz é uma explosão de luz mesmo em provas difíceis rejubila-te e serve a natureza em tudo é um cântico de amor cada flor é um poema cada flor é um poema toda fonte é bondade o sol cada manhã é uma explosão de luz é uma explosão de luz é uma explosão de luz boa noite boa noite que o senhor desampare nos fortaleça eu vou ficar sentado tá porque nós temos algumas coisinhas aqui nas costas Hermínio C. de Miranda um grande escritor espírita recebeu a sugestão de um amigo que ele falasse sobre a criança ele ficou meio confuso mas por que será esse meu amigo tá me pedindo esse tema e eu não tenho nada em mente para escrever segundo ele narrando só mais tarde ele veio entender o porquê do tema de seu livro nossos filhos são espíritos todos são espíritas aqui eu estou perguntando por causa do tema porque para quem não é não vai entender o que vamos desenrolar aqui a respeito da nossa reencarnação reencarnamos conhecemos o sexo oposto namoramos noivamos casamos tudo e de repente vem os filhos vocês já viram o comportamento de uma tartaruga aquela gigantesca de repente ela sai do imenso mar chega até a praia cava lá o seu buraco coloca ali dezenas de ovos depois foi embora com o tempo as tartaruguinhas nascem e elas tem que se virar a sabedoria de Deus é tão grande que nasce aquela quantidade porque os predadores vão persegui-las e as que escapam abraçam o imenso mar só retornam aquela praia depois de gigantesca mas os nossos filhos são diferentes quando eles nascem é um ser mais dependente do que se possa imaginar já é dependente na sua formação porque até o espírito que vai habitar aquele corpo vem para esquadrinhar o aparelho biológico mesmo na erraticidade já vendo um plano para aquela reencarnação imagina a mão de obra o que é reencarnar narra emínio c de miranda que é mais fácil desencarnar porque a gente tem aqui um infarto fulminante já foi mas a reencarnação é um preparo que a gente nem imagina como se processa mas como nós temos o conhecimento espírita nós sabemos que aquele ser vai passar de sete a nove meses e vem ao mundo e a gente não percebe que quando a gente fica adulto a gente tem uma frase que a gente esquece do nosso nascimento não tem gente que diz eu não preciso de ninguém olha a contradição vai ver lá no passado ou no nascimento porque principalmente a mãe que hoje os pais também assumem uma responsabilidade para com aquele rebento você tem que manter a vigilância por causa do frio ou do calor a higiene a limpeza o remédio a hora do sono de mamar o cuidado para ver se não está com febre se não está gripado toda essa vigilância você vai observando que aquele ser depende de você quando os homens pais as mulheres mães amadurecerem em 100% a sua responsabilidade não abandonariam jamais os seus filhos apesar que tem exceções porque tem muita gente que não pode ou morreu ou adoeceu está passando fome mas a luz da justiça divina nós temos que ter muito cuidado quando colocarmos um ser dentro de casa através da reencarnação por causa da nossa imensa responsabilidade porque ali está uma criança dependente mas ao mesmo tempo está dentro ali de casa um ser milenar que na presente existência aquele ser ele vai reaprender tudo aquilo que o véu do esquecimento deixou para trás imagina você ensinar um ser a falar a sorrir a amar e ao mesmo tempo estes seres por serem milenares estão observando o seu comportamento estão registrando aquilo e eles trazem de sucessivas vidas virtudes e delinquência trazem o comportamento amoroso mas se processa nele o ódio a serenidade a compreensão o ressentimento e a vingança tudo aquilo sem a gente perceber está dentro do nosso lar e fora os circunstantes espirituais que não reencarnaram porque o que fizemos de bom e de ruim no passado nós arrastamos para a presente existência que é onde Joana de Ângeles Espírito nos fala dos nossos obsessores que são mentores indiretos dentro do nosso mesmo então os pais tem uma responsabilidade tão grande que na formação do feto daquele bebê daquela criança daquele jovem daquele adolescente até nós deixarmos ele assumir a sua própria caminhada essa história de dizer que o meu filho puxou a mim que o seu somúsico ele é também não biologicamente sim geneticamente sim a aparência o corpo físico até a maneira de sorrir tudo mas já está ali cessado o que ele vem fazer na presente existência é justamente quando adulto ele vai externando quem é ele e se a gente passar uma educação errada e se a gente for um instrumento negativo eles visualizando a nossa maneira de falar a nossa maneira de olhar de ouvir de pensar porque muitos psicopatas que estão por aí não só a tendência mas teve também reflexo dos pais eu e minha mãe nós éramos dois inimigos do passado com a visão espírita hoje eu amo mais do que nunca a minha mãe porque compreendo agora o porquê da sua violência para comigo nem ela nem eu sabíamos que fomos inimigos no passado ela reencarna como a minha mãe e eu como seu filho porque a minha mãe quando me batia me batia com gosto como se chama me batia com violência mas ela tinha um ódio que depois ela caía em si vinha até pedir uma vez na vida desculpa porque ela me via todo lanhado porque usou de muita violência para comigo imagine uma criança um adolescente perguntando para si por que disso nós éramos uma família mas nós éramos também recalcitrante do passado Jesus foi muito bem claro ao dizer que dentro dos nossos lajes estariam os maiores inimigos por causa da nossa convivência em pleno século 21 com a covid agora que veio o covid que tivemos compulsoriamente de ficar dentro de um casulo chamado lar foi justamente nesta época que externamos a nossa convivência espiritual do passado nas sucessivas vidas quantos filhos não se debateram com os pais quantas mães com as suas filhas por por que porque nós não estamos acostumados a uma convivência diária juntos e foi justamente nessa convivência da covid que nós externamos tudo aquilo que a gente mascarava escondia porque nunca houve tanto suicídio como no covid dezenove não foi só por causa do vírus foi a convivência insuportável que muitos não suportaram até largar os lares por embora a mídia jamais vai divulgar isso mas aconteceu na classe baixa média e alta até os espíritas se descobriram que eram fracos na vivência do amor eram fracos na paciência em suportar aquele momento insuportável então nós somos espíritos de convivência no lar nós somos esses seres que reencarnam e desencarnam como nossos filhos que enquanto a gente recebe aquele ser que externamos o nosso amor ou a nossa antipatia era por isso que eu perguntava para a minha mãe mãe por que a senhora me bate tanto porque você é muito danada mas por que tanta violência acho melhor você calar a boca senão vai apanhar era nossa convivência e na minha terra em Belém do Pará acontece umas coisas lá estranhas a minha mãe com oito meses gestação eu no ventre dela conversando com a vizinha a vizinha disse assim dona Raimunda a senhora não está ouvindo um choro de criança não preste atenção e ouça é estou ouvindo sim essa criança está chorando dentro do seu ventre e vou lhe dizer uma coisa essa criança veio ao mundo vai sofrer muito nas suas mãos e vai sofrer muito quando ela ganhar a liberdade porque cedo ela vai mexer com esse negócio de espírito e vai deixar o seu lar a minha mãe ficou perturbada com aquilo como assim mexer com o negócio de espírito ele tem um compromisso muito sério agora não sei lhe explicar porque ele vai sofrer tanto a parteira não errou tudo que ela falou aconteceu na minha vida eu entrei na vida militar assim que eu dei baixa eu dei eu dei adeus para a minha família e vir para Brasília minha mãe ficou em lágrimas nem eu sabia porque tinha tomado a iniciativa mas alguma coisa eu teria era católico cheguei em Brasília como evangélico a doutrina espírita acabou com a minha salvação porque todo evangélico está salvo mas quando entrei para doutrina espírita e ela me esclareceu que a salvação é de conquista pessoal diária foi a maior decepção por isso que eu estou nessa batalha por isso que o leonardo me falou paulo a casa é simples pequena se ele soubesse que esses momentos aqui é justamente quando eu me liberto das cruzes que eu mesmo as confeccionei e agora estou tentando me descrucificar de cada uma com a lucidez que hoje nós temos e falei para o leonardo se tiver duas ou mais pessoas Jesus vai estar lá e eu estarei também fui fazer uma palestra no centro espírita o presidente da casa estava apavorado porque caiu um temporal e alguns espíritas tem medo de chuva por incrível que pareça choveu a espírita se recolhe e me recordo de Jesus que não tinha carro não tinha celular não tinha ninguém para dar carona para ele e ele caminhando nos alcançou até hoje esse espírito tem tanta força o seu magnetismo é tão grande que nós estamos na noite de hoje falando dele dando nos lição de vida para que dentro de casa agora a gente tenha consciência que devemos valorizar nossos filhos para que mais tarde a nossa convivência seja salutar na nossa velhice porque muitos filhos estão abandonando os pais porque com certeza no passado nós não fomos queridos para eles e como a reencarnação é a lembrança do passado se materializa agora esses atritos esses conflitos esse desespero esse feminicídio quando retorno para Belém do Pará como espírita aí eu pude conversar com a minha mãe sabe porque a senhora fazia o que fazia comigo aí veio aquela resposta de novo isso era muito danado não a senhora lembra quando um dia a senhora não me deixou ir para a escola porque eu estava com o rosto reventado ela encheu os olhos de lágrimas como eu estou enchendo agora os meus porque caiu na sua consciência que naquele clã familiar existia espírito devedores cobradores porque nós vivemos obsessões diárias e a gente sempre canaliza isso para os espíritos obsessores nós somos os principais pelo nosso jeito de ser e atuarmos dentro de casa é que nós atraímos eles para então aumentar mais o conflito e elas esconderam câncer durante 24 anos um câncer de mama porque era uma mulher muito conservadora eu já espírita fui nos meses finais dela peguei uma licença a prêmio que na época era servidor público e fui passar o meu tempo lá com ela no hospital quando eu entro naquele apartamento além dela tinha mais 14 mulheres com câncer de mama tudo em estado terminal como ela e ela meteu na cabeça que a situação dela era porque alguém a vizinha da frente lá de casa fez uma cumba para ela e ela sabia que eu ia nos centros fazer palestra e cantar ela falou meu filho eu preciso falar uma coisa com você você vai no seu centro espírita por aí vou mamãe fale com o presidente lá do centro para ele fazer um trabalho para desfazer o que aquela vizinha fez para mim mas que ele mande para ela a mamãe não guardava rancor a mamãe não era vingativa a mamãe não guardava ódio aí foi quando eu abordei o tema com ela mamãe a senhora sabe que é morrer bem não estou entendendo meu filho a senhora sabe que guardar ressentimento sede de vingança como a senhora tem esse ódio na sua partida vai ser grandes obstáculos é necessário morrer bem mamãe a gente precisa estar bem nesta existência com todo mundo para que a nossa passagem seja leve mamãe quer dizer que a senhora está nesse estado porque fizeram macumba para a senhora é é sim meu filho quer dizer que seu câncer de mama é macumba mamãe é mamãe eu vou fazer uma fila hoje lá no centro que eu vou e falar com o presidente para passar toda essa vizinhança que está aqui além da senhora porque todo mundo aqui foi macumba não é mamãe se a senhora está nesse estado e porque essas mulheres também mamãe eram almas que estavam ali que foram fetos crianças adolescentes mas todos ali estavam se depurando todos eram espíritos milenares imperfeitos buscando a perfeição através do sofrimento receberam abraços beijos mas cada um tinha um débito com a justiça divina aí observei que tinha duas enfermeiras me ouvindo que eu falo muito baixo se aproximaram e ficaram acaladas porque eu falei de propósito para que todas todas aquelas mulheres pudessem ouvir e aprenda uma coisa mamãe ninguém morre a senhora vai sair desse corpo e vai estar mais viva do que nunca agradeço o seu momento mamãe esse sofrimento é luz para a sua alma e posteriormente para o seu espírito por isso a senhora precisa se desligar da vizinha aí eu me virei para a plateia que estava deitada em estado terminal e para vocês também se alguém guarda ressentimento muito cuidado se manifestou uma senhora eu me fizeram tanto mal nesta existência mas eu perdoo sempre que bom ouvir isso né que viagem que ela ia fazer no outro dia eu chego lá a mamãe está olhando para o chão chorando se tremendo porque a vizinha do lado dela desencarnou de madrugada porque eu sou da época de tomar benção eu sou da época que os cárceres eram menos cheios hoje como os pais largaram os filhos na sua maioria os cárceres estão cheios porque faltou a disciplina com amor com carinho hoje os filhos chegam em casa de madrugada acordam dez horas onze horas e aí velho e aí coroa eu chegava no hospital sua benção minha mãe ela me empurrava a mão dela junto com a minha para eu beijar primeiro depois a dela o meu pai era a mesma coisa ai de mim que chegasse com ele e passasse oi pai ei tu dormiu comigo foi cadê a benção oh pai desculpa nós éramos fomos educados assim eu digo mãe olha meu filho passamos a noite conversando de repente ela parou ficou me olhando e já estava morta meu filho oh mamãe é mais uma que indica o nosso caminho no futuro o seu o meu de todo mundo e da humanidade o teu é o nosso destino mamãe doente ou não o corpo físico nós vamos morrer mas o bom de tudo isso mamãe é que nós vamos viver para quem aqui aceita a imortalidade da alma aí lá vai outra palestra no terceiro dia a mamãe me fala que as enfermeiras foram lá conversar com ela dona Raimunda quem é aquele rapaz mamãe com orgulho meu filho é o meu filho do meu coração a mãe nunca me falou isso mas no seu estado terminal ela conseguiu perceber a presença do amor internamente a senhora sabia dona Raimunda que quando aquele rapaz vem aqui começa a falar de coisas estranhas mas eu sinto alguma coisa mudar aqui que a enfermaria fica mais calma aí entra aquilo que Hermínio C. de Miranda fala que na convivência do lar onde Jesus faz parte os espíritos luminosos vem tem a gente perceber às vezes não vê mas a gente sente que alguma coisa muda enquanto eu falava as entidades felizes estavam penetrando aquele lugar para aplicar paz em cada um para uma desencarnação precoce breve ou mais tarde veja o que nós somos capazes de fazer por isso que a mulher quando se sente grávida diz Hermínio C. de Miranda já deve conversar com aquele ser que aparentemente é um feto insignificante mas já tem uma eternidade ali percebendo tudo ouvindo tudo sentindo tudo porque a formação já começa daqui a nossa psicologia de vida já vai passando para aquela criança que nunca será nossa esse egoísmo de tudo é meu é um até breve como está dando exemplo essa criança que está passando por aqui precisa do apoio do pai da mãe do aconchego a segurança tudo mas um dia olha o que vai acontecer vai voar para onde será que quando a mãe desencarnar vai se encontrar com ela poderá sim mas como é que foi a convivência a vivência daquele ser que se tornou adulto poderá quantos seres esse ser amor compreendeu ajudou porque o que nos aproxima é a nossa fraternidade solidariedade benevolência diária e o que foi que disse Jesus para os apóstolos no linguajar de hoje vocês serão reconhecidos por mim quando eu perceber que vocês estão se amando e esse amor em pleno século 21 da Taharo porque a gente não conhece o verdadeiro amor a gente não sabe o que é amar ainda a gente tem alguns respingos mas verdadeiramente amar diariamente como amor Chico Xavier e Madre Teresa de Calcutá de Calcutá ainda nos deixou um recado nós temos que amar até doer e na nossa convivência familiar com nossos filhos que são espíritos dói essa convivência porque um te respeita o outro te dá uma resposta um te ama o outro te odeia e a doutrina espírita não veio por acaso para nos tirar agora para usarmos mais a razão o raciocínio o pensamento porque eu sei que está aqui dentro ele está percebendo o que bom ele precisa absorver nesta existência para que ele possa mais tarde estar no lar na condição de missionário porque quantos casais não reencarnam para adotar crianças para o seu processo evolutivo é uma engrenagem a tal ponto que a gente até se perde se confunde até o casal que sobe no altar tem que conceber que ali quando o padre pergunta até que a morte os separe fulano de tal você ama fulano de tal eternamente não dura um mês já estão lá no fórum para o divórcio eu tenho convivência com pessoas assim como uma moça que ia casar eu cheguei para ela e disse não case agora porque esse rapaz não é bom para você ué Paulo tu adivinha tu não conhece eu estou te pedindo já sei tu já veio com esse negócio de espírito tem algum espírito falando para você tem eu não case com ele eu quero que você faça até meu casamento você vai tocar você vai cantar lá tudo tá bom mas assim que você sair com ele eu vou chorar por você ela casou lá no final da igreja ela olhou para trás eu fiz assim eu fiz assim para ela ela sonha o que passou pela minha cabeça dentro de três meses houve a separação ela descobriu que o marido o amor da vida dela foi descortinado e se mostrou o que ele era então para encerrar esse tema é muito complexo nós temos que gradativamente percebendo quem está dentro de casa quem está chegando quem está nascendo imagina uma pessoa que adota uma criança que mérito enquanto alguns pais abandonam aquela pessoa coloca para dentro de casa um filho que não é seu fora a lei de afinidade tem também a lei de aproximação para servir como o Divaldo Franco faz com a mansão do caminho quem já assistiu aqui o mensageiro da paz o filme dele 35 anos de obsessão aquela criança que é colocada lá na portaria da mansão do caminho feia que dói o obsessor do lado você vai receber vou você vai amá-la vou e hoje eu vou começar a te perturbar menos a te aflingir menos a te fazer sofrer menos porque sabe quem está aí essa é minha mãe mas Divaldo não falou da boca para fora quando o obsessor ele perguntou você vai amá-la ele falou de coração vou por isso que Jesus perguntou a Pedro Pedro tu me amas? sim senhor Pedro tu me amas? sim senhor Pedro tu me amas? amo senhor a tal ponto que quando ele foi crucificado ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo porque não tinha a coragem de morrer como morreu o mestre dele mas eram dois espírito milenares conversando é como a gente deve perceber quando você como eu converso com os meus filhos eu tenho quatro homens eu sei que eu estou conversando com um ser milenar e como a gente tem um pouquinho de doutrina espírita como fala André Luiz uma semana de evangelho a gente atinge o psiquismo dele espiritual para quando eu me for eles possam lembrar do pai não na fase biológica mas na convivência espiritual eterna que vamos ter um dia então meus irmãos na noite de hoje em particular eu agradeço ao Leonardo que me apresentou sua esposa Bela e disse que também a Inês é a causadora dessa lei de causa e efeito aqui nesse foco de luz que é onde se materializa Jesus que como estamos precisando dele como precisamos abraçá-lo todas as noites para que ele possa nos dar forças para seguirmos a nossa caminhada que não é fácil porque Joana de Ângeles espírito nos fala que todo aquele que descobre Jesus e persegue os seus passos nunca mais será o mesmo mas como nós estamos num planeta de provas e expiações o ranger de dentes chegou agora quem não está sofrendo quem não está à beira da loucura íntima como Bezerra de Menezes no primeiro congresso mundial de espiritismo disse que as arenas do passado as espadas cutelos estariam internamente por isso os nossos grandes conflitos por isso às vezes a nossa covardia a nossa deserção fugindo a nossa grande oportunidade através da responsabilidade e por isso que nesta noite eu só tenho agradecer a Renata que me apresentou o Leonardo e ele foi minha ponte para eu e Otávio estarmos aqui cantando a glória de Deus que o Senhor nos ampare uma casa onde há 24 anos você cantou no casamento você cantou tocou no meu casamento há 24 anos eu fiquei de Deus foi meu Deus do céu eu estou muito velho Donado sabe por que eu esqueci foi mesmo lembrei e nós dançamos depois ela casou e nós dançamos meu Deus está vendo esse mundo é pequeno meu Jesus e tu sabia de tudo me falou desde quando entrou aqui tu não quis me chamar em particular não é você Inês aquela pessoa ou extrovertida entendeu cheia de vida alegre tudo o chave justamente justamente o chave e o chave o chave o chave o chave Obrigado.